Fala galera, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, deixe seu comentário e vamos ao vídeo. Meus queridos, o presidente Biden assinou a ordem executiva para garantir a inovação responsável com ativos digitais. O documento é a primeira abordagem governamental da história para regulamentar a indústria de criptomoedas e visa atingir diversas questões do setor cripto, incluindo a proteção a consumidores, financiamento ilícito, inclusão financeira e desenvolvimento responsável. A ordem executiva recém-assinada não apresenta novas regulações nem fornece a posição de administração a agências regulatórias sobre quais regulações pretendem adotar especificamente. Em vez disso, a ordem pede que as agências federais, como a Comissão de Valores Mobiliários e de Câmbio, ou SEC, e a Comissão de Negociação de Futuros Comodities, CFTC, dos Estados Unidos coordenem seus esforços em relação à supervisão da indústria cripto. Nas últimas semanas, a indústria cripto está novamente sendo alvo de críticas em meio a receios de que a Rússia possa estar usando criptomoedas para evadir sanções econômicas, apesar de haver pessoas na indústria que discordam dessa perspectiva. E bom, pessoal, a legalização do Bitcoin nos Estados Unidos era algo inevitável. A questão é que isso tem cara de ser estratégia para ter um controle maior sobre as corretoras de criptomoedas através de uma aproximação com o Estado e, dessa forma, fortalecer as sanções aplicadas à Rússia. Para os criptoentusiastas, essa foi uma notícia melhor ainda do que El Salvador ter tornado o Bitcoin uma moeda de curso legal. Nós não precisamos da autorização do Estado para usar criptomoedas, mas sem a autorização dele a vida fica um pouco mais difícil para os investidores institucionais que têm responsabilidades a prestar à máquina pública. No momento em que o risco regulatório de operar no nicho das criptomoedas torna-se pequeno, por consequência, temos a entrada dos empresários com maior peso, o que pode empurrar com muita força não só a adoção das criptos, mas diretamente o seu preço. Por outro lado, com essa proximidade do Estado com esse nicho, temos, por consequência, um controle mais árduo da vida dos investidores de criptomoedas. Isso preocupa principalmente os libertários, pois muito provavelmente usam todas as suas artimanhas para fugir do roubo da máfia estatal. Como eu comentei no vídeo passado, a Coinbase bloqueou milhares de contas de usuários russos. Dessa forma, ela nada mais é do que um cachorrinho que tomou umas broncas dos Estados Unidos e agora ficou bem obediente e até abandam rabinho para o governo, esperando pela aprovação de suas atitudes.